Bazar da Construção, tudo para a sua obra, sem complicação. Tá achando que o seu chuveiro tá pequeno demais? Vai passar frio agora chegando o inverno? Hoje eu e o Robson vamos apresentar essa ducha elétrica da Lorenzetti. Exatamente, Bianca. Ducha Lorenzetti Advanced, multitemperatura de 109 para 78. Pra gente fazer um comparativo, ela possui 23 centímetros. Dá uma olhada na ducha comum pra ducha elétrica Advanced da Lorenzetti. Além disso, o Bazar da Construção tem um atendimento de qualidade diferenciado. E agora nós vamos falar do kit tocador. Chopin, 45 centímetros, 209 por 149. E tem mais. Massa Corrida Futura, 38,90 por 29,90. Frisando, Bianca, de 25 quilos. E o piso em cefra? Piso, revestimento em cefra, vários modelos, 14,90 por 8,90. Vai precisar de argamassa, não vai? Exatamente, argamassa, Votomassa, AC1, 20 quilos, de 8,50 por 5,90. Por 5,90, gente. É o preço baixo mesmo aqui no Bazar da Construção e tem mais. Porta de Corrê Maxim de 1,5m, de 537 por 386. Estamos aqui na Castelo Branco, número... 2772. E o telefone? 3236-2424. Bazar da Construção deseja... Um feliz dia das mães, repleto de paz e amor. Bazar da Construção, tudo para a sua obra, sem complicação. Vem pra cá!